Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai! Eu me ensinar Eu tava em casa, pensando em você Com um som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, teve que você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dedo e revoei Vai que eu tô tapado na puta, ri Dizem que eu tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na porta, ri Dizem que eu tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na porta, ri Dizem que eu mudei, teve que você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dedo e revoei Tava na porta, ri Dizem que eu tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho foto, eu tenho foto, eu tenho vídeo Não lembro do seu nome, mas foi de madrugada Sei que rolou um beijo E acordei na estrada Não vai me dizer que tá tudo arranhado Eu, não Mas no bolso encontrei um bilhete dobrado Mas eu não vou abrir Cê tem que abrir Eu não quero abrir Cê vai abrir E quando eu abrir, eu logo vim Aqui há nove meses, volto aqui Quem vai assumir é pra mim Quem vai tomar conta do PP Cê fala comigo, é Me diz como é que eu vou fazer Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Quem vai assumir, quem vai assumir Quem vai tomar conta do PP Cê fala comigo, é Se nem cuidar de mim eu sei bem Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde está, que eu vou te encontrar Não importa o lugar, se eu tomei Lisboa ou Paraná O seu cabelo louro me faz bem Sorriso igual o seu ninguém mais tem Entrei na sua vida pra te amar Não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar Onde, onde, onde você está Aonde, onde, onde você não é Quem vai assumir, quem vai tomar conta do PP Cê fala comigo, é Me diz como é que eu vou fazer Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Onde anda, Zé? Me diz aonde, e onde essa mulher? Lala, Macaleu, Zé Felipe Lala, Macaleu, Zé Felipe Coloca o capacete que lá vem pedra Chama! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, C, G, P, Chama! Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Volta, mozão, que eu tô vestiado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Volta, mozão, que eu tô vestiado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, é escurado Ei, toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma Vem me ficar, vem Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Arões da pisadinha, pra tocar seu coração Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe a história, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada, então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada, então senta danada Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe a história, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada, então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada, então senta danada Então senta danada, então senta danada O meu bolinho quer tua sentada, então senta danada, então senta danada, senta danada Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso, não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso, não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na voz em que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na voz em que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer, mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar Nada disso se compara ao amor que sei te dar No top do vídeo é o rapinha R.S.Q. Viro no teu jeito maluqueira e no teu beijo criminal Criminal A mim me gusta muito quando tu rebola toda sensual Passo mal, joga esse bumbum só na malícia Em slow motion, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Será que tu aguenta a pressão? Se me der fogo então prepara pra explosão Tu quer devagarinho eu vou descer Eu tô sem pressa pra te encher de prazer Mas vê se não demora que eu tô naquele clima Se aumentar o som é três sentadas por batida Se não demora que eu tô naquele clima Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te pegar Tran, tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Sobe e desce sem estresse E os problemas tu esquece E os problemas tu esquece Então sobe e desce Então sobe e desce Sobe e desce sem estresse E os problemas tu esquece Então sobe e desce Joga esse bumbum só na malícia Em slow motion vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tran, tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tran, tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tran, tran, tranquilita Agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, tirou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tiro certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei Tiro certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei Ai, 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 era pra ser só uma noite, eu acertei Ai, 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 era pra ser só uma noite, eu acertei A mão não tava nos seus planos, não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei Você, 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 tirou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia duvidei do amor, hoje eu tenho certeza Vai, vai, vai Tiro certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei Tiro certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda 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 Do amor Afogar as Uma vida toda Uma vida toda Uma vida toda Uma vida toda E a felicidade Pois a falta que sou eu Falta eu Mas tem algo de errado Na felicidade de vocês dois Tá querendo chamar a atenção Isso não é competição E se fosse Me desculpe, mas ele seria Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Falta eu E sou eu E sou eu Falta eu Ele tenta, mas alguma coisa falta Falta eu Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta, nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos me entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esquecer Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Teus olhos Entregam Mesmo sem você querer E ainda E ainda Existo E vivo Dentro de você Você mente Quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esquecer Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Você mente Quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esquecer Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu A gente dorme junto E toma banho Junto A gente tem saudade Mas não passa de amizade A gente tá embolando Sentimento com tesão Tá perdendo a noção Combinado não sai caro Mas meu coração Mas meu coração Entendeu errado Amiga Nada 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 Amiga Não beija na boca de língua Nem fala Eu te amo Pelada Amiga Nada Nada Amiga Amiga Não beija na boca de língua Nem fala Eu te amo Pelada Nada 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 Amiga Nada Nada A gente tá embolando Sentimento com tesão Tá perdendo a noção Combinado não sai caro Mas meu coração Mas meu coração Pendeu Errado Amiga Nada 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 Amiga Não beija na boca de língua Nem fala Eu te amo Pelada Amiga Nada 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 Amiga Não beija na boca de língua Nem fala Eu te amo Pelada Amiga Nada 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 Amiga Não beija na boca de língua Nem fala Eu te amo Pelada Nada 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 Amiga Nada Eu quero que tus olhos me mirem E que tus lágrimas me besen Para que nunca me olvides Dime que te pareces Dime que te pareces Vai ser tão fácil Pra mim Vai ser tão fácil Ganhar o seu coração Me encher de Me encher de ilusão Me encher de ilusão Vai ser tão fácil Pra você Vai ser tão fácil Ganhar o meu coração Me encher de ilusão 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 Desde que eu te conheci Eu fiquei mais que apaixonado Fico louco com teu jeito de menina Me encher de ilusão Me encher de ilusão Me encher de ilusão Não demora pra me dar o seu amor É você Eu só quero amar você Eu vou parar o tempo Pra que esse amor seja eterno E só contigo Só quero estar contigo Quero detener o tempo Quando tu me mira, te miro Quando você me olha E eu sinto este amor por você Quando eu te vejo Sinto que eu estou me apaixonando Porque tu me mira, te miro Sinto lo mismo que tu Quando te miro Sinto que me estoy enamorando Cierra tus ojos Cierra tu pelo E ese perfume Que está en tu cuerpo Es como um sueño Del que me despierto Quando te cercas Te quiero besar Não da pra aguentar Não da pra esperar Não da pra aguentar Eu te quero só pra mim Tudo virou ao te conhecer E agora eu só quero você É você Eu só quero amar você Eu vou parar o tempo Pra que esse amor seja eterno Porque tu me mira E eu sinto lo mismo que tu Quando te miro Sinto que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Quando você me olha E eu sinto este amor por você Quando eu te vejo Sinto que eu estou me apaixonando Que me estoy enamorando Eu só quero amar você E eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto